Os que acompanham o Folha de Chapecó, vocês vão se avituar daqui para frente a acompanhar conosco entrevistas com lideranças dos bairros de Chapecó. E a gente abre essa série de entrevistas com um convidado especial do bairro Esplanada, ele que é o presidente do Conselho Comunitário, o nosso amigo Valério Biff. Então, a partir de agora, a gente vai discorrer alguns assuntos que interessam não só o bairro, mas também a toda a comunidade chapecoense. Tudo bem, seu Valério? Tudo bem, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco, para que a gente possa realmente discernir esses assuntos que envolvem as suas ações comunitárias. E começando até por isso, né? Como está hoje o bairro Esplanada e a partir das suas ações como liderança? Bem, a gente como liderança, muitas vezes, precisa ser um pouco quase que político, né? Porque você precisa trabalhar a questão política da comunidade. Às vezes, o líder comunitário é um pouco, às vezes, até interpretado errado nessa questão. Mas a gente tem uma ação muito grande, Fernando, do Conselho Comunitário, que nós formamos já há nove anos. E esse Conselho Comunitário vem fazendo várias ações dentro da comunidade. A gente formou ele na questão de que precisaria ter uma ligação entre o Conselho Comunitário ou o bairro Esplanada com um poder público e em outros órgãos, né? E a gente, através dele, tem conseguido muitas ações dentro da comunidade e também tem êxitos grandes dentro da comunidade hoje. E a gente falando em termos de população, hoje, quantos habitantes tem o bairro Esplanada? Só para a gente ter uma ideia. Olha, eu não faço nem ideia, mas 12... 12 mil pessoas a 13 mil pessoas, é grande o bairro Esplanada. E qual é a estrutura hoje, então, para que a gente possa entender qual o amparo à comunidade que está sendo dada a partir disso? Olha, a gente tem, através da Prefeitura, nós temos lá o colégio, tem várias entidades que trabalham junto. E esse Conselho que a gente formou, a gente buscou formar junto com várias entidades, também com o comércio, o pessoal do comércio. Que é um apoio local, de todo o logístico. Para conseguir falar todo mundo na mesma língua, o mesmo linguajar, assim como a gente não tem nenhum vereador que mora no nosso bairro ou que não nos representa tão bem que deveria ter. Tipo assim, o vereador deveria ser eleitor pelo bairro. Aí eu acho que nós teríamos um representante. E assim, a gente não tem. Mas os líderes comunitários, a gente somos em várias, e a gente representa muito bem a comunidade. Tem uma ação muito grande que vai ser feita agora lá no nosso campo, que a gente tem a concessão do campo. E a gente vai receber, através da Prefeitura, uma obra muito grande que está sendo anunciada, inclusive. E o bairro Esplanada vai ser presenteado com esse agora. E agora, de pouquinho, também teve o dia 25, no dia do município, nós tivemos também a... Como é que se diz assim? Foi feita a inauguração do posto, né? Posto de saúde. Uma unidade de saúde. Uma unidade de saúde. Uma unidade básica. Junto com a federal, a universidade, né? Então vai ser um grande ganho para a comunidade. Assim também está sendo feito vários trechos. E naquele mesmo dia, o Poder Público anunciou vários trechos de obra de asfáltica dentro do nosso bairro. Pois é, porque é bastante interessante o senhor falou que vai ser contemplado o bairro. É um centro, não é um centro... Centro multiuso. Centro multiuso, exatamente. Essa palavra que estava faltando. A partir daí, até quando, inclusive, para começar a obra e para terminar? Tem uma ideia? Eu acredito que até metade do ano que vem é para estar pronto pela conversa que se tem. Agora já está sendo... A gente até parou com os trabalhos de futebol, né? Que nós tínhamos... Porque vão entregar essa área, né? Isso, a gente vai entregar para o Poder Público para fazer essa obra. Mas assim já estão fazendo a licitação porque o projeto já está nos finalmentos. Já está pronto. E o que mais tem faltado para você no sentimento da comunidade? Dentro da estrutura hoje, falta alguma coisa? Ou está tudo dentro do acordo? Não, sempre tem alguma demanda que a comunidade pede para nós. A gente, sendo líder comunitário, alguém pede um trecho de obra aqui, de asfalto, ou uma iluminação pública lá em outro lugar. E a gente sempre está pedindo ou passando para a Prefeitura. Mas também a gente tem feito vários trabalhos sociais através do Conselho Comunitário. É lembrado. O Conselho Comunitário, ele não visa fins. Ele não pode ter um caixa, assim, vamos dizer, para ter lucro e guardar dinheiro. Não, é para ajudar as comunidades. Inclusive, a gente fez, eu guardo um pouco, para um colega nosso que se acidentou, a gente fez um jantar beneficente para ele, muito grande, muito bom, e que ajudou muito. E a comunidade se empenhou. Agora, dia 9 de outubro, nós teremos uma macaranada, um galeto, que vai ser só entregue, né? Que é um trabalho que vai ser feito através do Conselho Comunitário e do Conselho Pastoral da Igreja. O senhor faz parte, inclusive, dessa pastoral. O senhor é ministro, inclusive. Isso, então, e na área social, obviamente, agrega todo esse trabalho. Geralmente, a gente faz a frente, né? Lógico. Tem que ter aqueles que trabalham mais braçal na hora de fazer, a gente sempre está junto também, claro, mas precisa ter as cabeças pensantes para fazer formar o grupo e, daí, a partir daí, fazer com que as ações venham a público e tenham êxodo, né? Um dos pontos que a gente sempre se preocupa é com relação à segurança da comunidade. Hoje, está existindo alguma necessidade a mais? Tem, tem. A comunidade pediu há tempo atrás que tivesse um chego a mais, umas passagens a mais de policiamento e tal. Na questão de segurança, a gente percebe que tem, às vezes, passa o pessoal a cavalo, passa também os caras, né? E, muitas vezes, que é chamado também eles estão nos auxiliando. Então, acho que, nesse sentido, claro que sempre tem, aqui ou lá, alguma coisa que acontece, mas casos, né? Como a área de pessoas carentes, vocês têm dado uma atenção especial para essas pessoas dentro dessa comunidade? Sim. A comunidade, através da pastoral da igreja também, muitas vezes, quando tem uma necessidade ou é feito campanhas através das coletas da igreja, a gente faz as distribuições também. Muitas vezes, é destinado a paróquia e, em seguida, é feito através da comunidade. Não faz muito que foi feito uma ali, bem grande, a gente saiu com as caminhonetas, a gente buscou o nome de pessoas que necessitavam, né? Que tinham necessidade, realmente, e aí foi indo distribuir nas casas. Até, inclusive, um caso que aconteceu com um colega nosso que caiu de cima de uma das caminhonetas que estava fazendo a viagem, né? E quase sofreu um acidente. Não, não foi nada. Outra situação que aconteceu de uma senhora que a gente foi levar uma cesta básica e ela disse que não estava precisando. Eu achei muito legal a sinceridade dessa pessoa. E ela disse que não estaria mais necessitando que tinha recebido de uma outra pessoa, de um outro grupo e que poderia passar para frente. Então, uma coisa já solidária duas vezes, né? E a comunidade está bastante consciente com relação à pandemia, os cuidados? Vocês entendem isso? Sim. Está bastante consciente. A gente tem colocado, ficou bastante tempo parada a igreja, né? Sem fazer as celebrações. Quando nós retornamos para as celebrações, a gente fez com a capacidade normal, o que é permitido pelo decreto, né? Nunca foi exagerado. Todo mundo com a sua máscara, com o uso do álcool em gel, o distanciamento dentro da igreja. A gente numerou os bancos, né? E está, aos pouquinhos, o pessoal vai se vacinando e eu acho que, se Deus quiser, em poucas passagens, a gente vai estar... Não vou dizer que a gente vai retomar 100%, mas vamos chegar próximo. Essa é a tranquilidade, então. Algum plano para o futuro, agora, até o final do ano? Então, o seu valeu para a gente fechar? Nós temos um pensamento, assim, que esse projeto que a gente tem lá no campo, onde eu sou presidente do Conselho Comunitário, logo em seguida, a gente vai ter reeleição, a gente quer ficar atento se o trabalho seja feito com todo o êxodo e a gente está com aquela, não ansiedade, mas com o espírito de esperança que seja começar a determinar, que seja um troço importante para a comunidade. Vai ter um trabalho feito de contraturno escolar que vai usar durante o dia, os dois campos, que tem um campo sintético, né? Vai ser. E, separando ele, a gente vai ter dois campos. Sintético. A gurizada do colégio vai usar. E no final de semana, sábado e domingo, então, o Conselho Comunitário vai usar. E eu quero acreditar, assim, que seja uma coisa aberta para todo mundo e que todo mundo use, se sinta feliz no nosso bairro e também vai valorizar o nosso bairro com essa grande obra. e ficamos felizes com isso. E o Folha de Chapecó vai estar por perto, acompanhando passo a passo também. E vocês lá na comunidade, inclusive, seu Valério, podem sempre que precisarem buscar o apoio aqui do nosso jornal. Que bom. Tá bom? Muito agradeço. Também agradeço a sua participação de ter vindo até aqui e conversado conosco. E assim, a gente encerra, então, esse bate-papo com esta liderança importante lá do bairro Esplanada, o seu Valério Bife. Até uma próxima.